Amor é uma palavra Que enfeita, que laça Abraça e esconde Outros desejos Desejos são delírios Lírios que dançam Iludem, balançam Corações, corações São pequeninos Grãos de areia Tão fininhos Que qualquer vento O menino Leva pra outro lugar Olhos nos olhos Que temos tempo Pois tudo é tão simples Simples de achar Que o sentimento Não mede palavras Pois as palavras Voam no vento Que o sentimento Não perde palavras Coisas, palavras Pois as palavras Se perdem no tempo Corações Corações São pequeninos Os graus de areia Tão fininhos Que qualquer vento O menino Leva pra outro lugar Corações 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 São pequeninos Os graus de areia Tão fininhos Tão fininhos Que qualquer vento Que qualquer vento O menino Leva pra outro lugar Corações 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 São pequeninos Tão fininhos Tão fininhos Tão chareia Tão fininhos Tão fininhos Tão fininhos Tão fininhos Que qualquer vento O menino Leva pra outro lugar O amor é uma palavra O amor é uma palavra